Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como decorar essa linda tiara. É bem facinho, vamos precisar de uma tiara achatada de três metros e meio de fita de cetim e de pérolas número 8. Vamos precisar também de uma cola para a gente poder colar a nossa fita e de um isqueiro para poder queimar as pontinhas que ficar. Agora vamos começar. Eu vou começar passando um pouquinho de cola na pontinha da nossa tiara para a gente estar colando a nossa fita. Colando a nossa fita aqui na cola, agora a gente vamos enrolar a nossa fita na nossa tiara. Vamos enrolar até chegar a 9 centímetros. Aí quando chegar com 9 centímetros eu volto para a gente medir e para já colocar nossas pérolas. Vamos medir agora, dando os nossos 9 centímetros. A gente vem agora trabalhar com a pérola. Coloquei agora a minha pérola já no meu fio cetim. Agora a gente vamos enrolar a nossa, olha, a nossa pérola e vamos dar 5 voltas. Vamos passar a nossa fita 5 voltas e vamos colocar novamente outra pérola número 8. E vamos dar mais 5 voltas na nossa tiara. E a cada 5 voltas que a gente der, a gente vamos colocar uma pérola número 8. Vamos colocar novamente a nossa outra pérola número 8. E vamos encaixar ela certinho aqui. E vamos dar 5 voltas. Aí eu vou adiantar aqui na frente, a gente vai fazer da mesma forma, eu vou adiantar e volto já quando tiver já lá na frente. Chegando aqui, vamos dar continuidade até a nossa tiara estiver na mesma direção da onde a gente começou. Chegando aqui, vamos lá. Chegando aqui, vamos lá. Prontinho, chegando aqui, agora a gente só vamos enrolar a nossa fitinha até chegar lá na final, na final da nossa tiarinha. Chegando aqui, agora a gente vai passar um pouquinho de cola pra colar o nosso fio de cetim. E vamos enrolar. E vamos enrolar. Sobrou o que sobrou do nosso fiozinho. E essas pontinhas que ficou, a gente vamos queimar. É super fácil e rápido e fica uma linda tiara. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando vocês, caso não seja inscrito, se inscreva aqui no canal. Deixe seu like, se você gostou desse vídeo e deixe também um comentário bem bacana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.